Eu Passei Uma Noite Eu Passei Uma Noite Junto a mim o seu corpo vibrava, transportando de amor para dar. Mas a noite passou tão depressa, em seguida o dia chegou. Outro encontro ficou em promessa, porque a gente jamais se encontrou. Música Para sempre este amor, mas a noite passou tão depressa, em seguida o dia chegou. Outro encontro ficou em promessa, porque a gente jamais se encontrou. Música Na noite eu voltava e mesmo cansado, cantava a proeza do meu dia-a-dia. Viola no braço e coro cansado, meu peito de aço cantava alegria. Música Quem vive no campo de Jesus mais perto, este pensamento. Me deu a coragem, despedi chorando da minha campina, reúne meus versos e segue em viagem. Conheci artistas que se consagraram, lutando na arte e na composição. Falei do meu sonho e mostrei o que faço, hoje estou o passo da consagração. Hoje estou no meio de grandes artistas, que são meus amigos e me querem bem. Gente de alma pura e coração sincero, e que sabe dar o valor que se tem. Muito obrigado, queridos colegas, que Deus te reserve um bom amanhã. Achei meu caminho, eu vivo contente, mas eternamente serei vosso fã. Música Música Eu amo e adoro uma linda menina. Música Mas o pai dela é meu inimigo, proibiu a filha para não sair, pra não dar os gostos de encontrar comigo. Música Dois corações vivendo apaixonados, jamais alguém irá desfazer. A grande guerra que há contra nós, só um grande amor é quem pode vencer. Música E em minha vida eu nunca soltei, porque não encontrei uma joia tão fina. Mas esta noite, pela primeira vez, serei um latão Música E uma linda menina Dois corações vivendo apaixonados, jamais alguém irá desfazer. Música A grande guerra que há contra nós, só um grande amor é quem pode vencer. Música E em minha vida eu nunca soltei, porque não encontrei uma joia tão fina. Mas esta noite, pela primeira vez, serei um latão. Música E uma linda menina Música Teu pobre sertanejo, tão magoado e triste. Música Não sei como resistes, tanta humilhação. Música Ganhaste pra plantar um continente inteiro, e a força do dinheiro me arrancou no chão. Música 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 Eu vim nesse mundo, talvez por descuido, talvez por amor ou por brincadeira, meu pai um homem já comprometido, minha mãe apenas outra mãe solteira. Música 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 Saber onde o senhor vive Pois pesquiso muito De você comigo E dos seus carinhos Que eu nunca tive Talvez o senhor Nem saiba que eu existo Mas vou dar-lhe a pista Para me encontrar Eu canto no rádio Sou compositor E a minha mãe Se chamava de um ar Ouça o apelo Que eu faço agora Por favor, papai Queira aparecer Nem te seja preciso E no fim do mundo Eu farei de tudo Pra te conhecer Não quero saber Se és rico ou pobre Só quero que saiba Que sou teu amigo Deve estar velhinho Já no fim da vida Eu quero que vives Este resto comigo Papai, venha logo Quero abraçar-te Matar esta dor Que do peito não sai O que eu mais desejo No mundo meu velho É ter-te comigo Querido papai Só Deus quem sabe O que eu sofro O que eu sofro nesta hora Aqui sozinho Nesta noite Calma e triste Sentindo a falta De alguém Que foi embora E a sua ausência Meu coração Não resiste E no silêncio Desta noite Tão comprida Ouço a batida Do relógio Que marcou A hora triste Do adeus A despedida Quando por outro O meu amor Me abandonou E entre as paredes Do meu quarto Abandonado Sozinho Espero um novo dia Amanhecer Não sei agora O que será Da minha vida Porque sem ela Nada vale O meu viver Só Deus quem sabe O que eu sofro Nesta hora Aqui sozinho Nesta noite Calma e triste Sentindo a falta De alguém Que foi embora E a sua ausência Meu coração Não resiste E no silêncio Desta noite Tão comprida Ouço a batida Do relógio Que marcou A hora triste Do adeus Da despedida Quando por outro O meu amor Me abandonou E entre as paredes Do meu quarto Abandonado Só se espera Um novo dia Amanhecer Não sei agora O que será Da minha vida Porque sem ela Nada vale O meu viver Quando eu Eu tinha dinheiro Tinha amor Tinha tudo na vida Pouco a pouco O dinheiro acabou Perdi o amor Da mulher querida Dei tudo Que ela queria Até que um dia Eu fracassei E para ela Ser somente minha O dinheiro Que eu tinha Com ela Eu gastei Ela me acariciava Sempre me falava Que amo Meu bem O seu amor Não foi verdadeiro Ela quer o dinheiro E não ama Ninguém Acabou meu dinheiro Fiquei sem valor Perdi o amor Do meu coração E para aumentar Meu ciúme louco Ela sai com outro Pra ganhar um barão Dei tudo Que ela queria Até que um dia Eu fracassei E para ela Ser somente minha O dinheiro Que eu tinha Com ela Eu gastei Ela me acariciava Sempre me falava Te amo Meu bem O seu amor Não foi verdadeiro Ela quer o dinheiro E não ama Ninguém Acabou meu dinheiro Fiquei sem valor Perdi o amor Do meu coração E para aumentar Meu ciúme louco Ela sai com outro Pra ganhar um barão E para aumentar Meu ciúme louco Ela sai com outro Pra ganhar um barão Se eu fosse você Não choraria Não choraria Como você chora Não beberia Como bebe agora Triste sozinha Na mesa de um bar Também chorei O dia triste Que tu foste embora Pois do meu lado Tu eras a senhora Partiu sorrindo Pra não mais voltar Peço que pares Enxugue o teu rosto molhado Como a maquiagem Ficou todo borrado Talvez tu tem para me voltar Peço que aumente O volume em seu dádio Esqueça do nosso passado Nunca mais chores ao meu filho cantar Peço que pare Enxugue o teu rosto molhado Como a maquiagem Ficou todo borrado Não penses nunca Não penses nunca Em para mim voltar Peço que aumente O volume em seu rádio Esqueça o nosso passado Nunca mais chores ao meu filho cantar Quem é que não guarda? Com muito carinho Uma melodia perdida no tempo Que nas horas tristes E amarguradas Vem trazer lembranças Ao meu pensamento Se você é amigo Vive como eu vivo Curtindo a saudade Do seu coração Chore como eu choro Seu amor perdido E cante comigo Esta triste canção Vai com Deus Vem com Deus Vem com Deus De amor Foi na hora triste Da sua partida Que fez chorando Pra ela ficar E a canção tão triste Que marcou minha alma De longe eu escutava No rádio a tocar Parece que a vida Brincando comigo Leva o que mais amo E solta de mim Que doce e ternura Que triste saudade Nesta melodia Que é cantada assim Vem com Deus 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 Fala com Deus, meu amor. Há quanto tempo estou sem notícias suas, o seu silêncio toda hora está falando, está dizendo que você já não me ama, que outro homem em sua vida está entrando. Não é possível, estava tudo tão certinho, nossos encontros, nosso amor, tudo enfim. Mas de repente você desaparece, deixando uma tormenta de paixão dentro de mim. Me dê notícias suas, pra que eu não morra, tem meu filho e canto, onde só restam retalhos de esperança, que já desbotaram de tanto enxugar meus prantos. Seu telefone deve estar fora do gancho, pois não atende, já me cansei de desgaste. Já montei guarda, em seu bairro, na sua rua, mas mesmo assim não consegui me encontrar. Lá na pracinha, onde eu sempre esperava, eu passo horas, sufocada em minha dor. Lá na pracinha, onde o silêncio cada vez vai lá mais alto, e vai me convencendo que perdi o seu amor. Me dê notícias suas, pra que eu não morra, em meus desencantos. Lá na pracinha, onde só restam retalhos de esperança, que já desbotaram de tanto enxugar meus prantos. Lá na pracinha, onde só restam retalhos de esperança, que já desbotaram de tanto enxugar meus prantos.